Eu pegava onda com o Cisco, com os colegas, tudo, há 55 anos, mais ou menos. E eu tive um problema minha, tive um AVC, perdi meu lado direito, perdi minha mobilidade. Pra mim foi muito difícil, porque eu pegava sempre onda. Aí quando eu passei lá em frente à escola radical, lá com o Cisco, quando ele me viu, ficou louco. Porque eu andei sete meses de cadeira de roda. Aí, não vamos sair, comecei a voltar aos poucos com ele, pegando a prancha, a prancha cheia de coisa em volta. Mas fui voltando, aí tirou todo aquele movimento de prancha, de corpo, e agora eu pego sozinho. Vai, Deus mandou um monte de anjo em volta e vai, vai, vai. E fui recuperando devagarzinho. Eles fazem bateria comigo, quem me põe na melhor onda, aí eu tenho que me virar, pá. E foi muito legal agora, está melhorando 100%. Não tem limite pra pegar onda, só tem que ter vontade, né?